E a nossa lateral esquerda, hein? Eu vou com o Alexandre. Você jogou com o Alexandre na liberdade, mas ele era reserva do Léo, né? Ele jogou pouco. Ele jogava mais. Ele era mais ofensivo do que é hoje, é isso? Quer dizer, na Copa do Brasil ele foi o lateral, entendeu? Mas quando ele entrou naquele jogo contra o Penharol na final, eu... Ah, mas já faz muito tempo. Meu coração quase que saiu pela boca. O Léo saiu machucado, não foi? Foi, foi, saiu no segundo tempo. Foi 2011 isso, meu Deus do céu. Mas 2011 era muito tempo, cara. Não, ele era um garoto, ele era um guri, ele sentiu demais aquele jogo. Hoje não, ninguém é titular da Juventus, porque seis anos... Tá louco, ele... Ninguém é titular da Juventus seis anos de graça. A maturidade dele, o cara experiente, o moleque... Vou de Casimiro, porque o Casimiro é um cara que, pra mim, o cara que mais sabe se posicionar. Eu falo assim, o zagueiro bom quando você tem um volante bom. Reflete lá, né? É um cara que a posição, você olha bastante, né? Pô, lógico, porque o que acontece? Por mais que eu tô ali... São dez bolas, eu tiro o oito. Na nona, o cara, pô, não me cobre, não faz nada, toma o gol. Ah, culpa é um zagueiro aí, tá vendo? Então, eu acho que o zagueiro bom, quando tem um volante bom. E o Casimiro tem essa facilidade de tá sempre ali perto dos zagueiros. Sabe, fazendo a sobra na frente dos zagueiros. O Casimiro, como é um terceiro zagueiro, mas só que é pela frente. E aí, sabe, distribuir o cara a qualidade, a experiência que ele... Você viu bom contra ele, né? Pô, tá louco, ele tá... Hoje, ele é um cara que... Muito mais jogador do que era na época do São Paulo. Não tenho dúvida. Ah, na época do São Paulo é outro jogador. Não, não tenho dúvida. Você que sempre foi capitão, você acha que a faixa cai bem no Casimiro? Eu creio que sim. Ele deve ser o capitão? Qual que tem que ser a grande... Sei que cada um tem a sua personalidade, mas qual que deve ser a grande virtude de um capitão? Principalmente numa seleção brasileira. Acho que primeiro, saber orientar os seus comandados. Os jogadores olharem pra você e ter esse reconhecimento de ser o capitão. Então, eu acho que uma das coisas que, na minha opinião também, é... Também é difícil eu entender isso aí. Por exemplo, o Tite não tem um capitão fixo, né? Ele vai revezando. Vai revezando. É, mas na Copa não dá pra fazer isso. Não sei. Ah, pode até fazer. Você não concorda com isso? Não. Eu não concordo. Por quê? Porque eu acho que tem que deixar... Fábio, você vai ser meu capitão. Por mais que nós três aqui somos capitães do time aqui... Porque eu falo o seguinte, Fábio... É claro que muitas das vezes o cara fala assim... Ah, aqui é um símbolo que coloquei. Não é, cara. Porque as pessoas, quando olham aquilo ali e vê aqui no seu braço... Opa, peraí. O cara é diferente. Claro, lógico. O cara tá usando isso aqui... É porque... Pode ser que nem seja o melhor do time. Tecnicamente. Mas é um cara que chama a responsabilidade. É um cara que cobre. É um cara profissional. Tem alguma coisa diferente. Você entendeu? Então, você ir revezando... Por mais que ali tem vários jogadores, de repente, que possam ser... Mas eu acho que tem que estipular um e ir com ele até o final. Ele nunca foi capitão, sabia? Mas só que, então... Tem capitães... Tinha o Carlos Alberto Torres, o Mauro... O Zito... Principalmente o Zito, né? O Zito. O grande capitão. O Zito era brincadeira, né? Então, olha só. Você imagina aquela época lá... O seu Zito não ia ser o capitão do time? Nossa senhora. Você conviveu com ele. Você sabia? Eu conhecia o Zito. O Zito é... Nossa senhora. O Zito era em nenhum período do Santos, foi capitão? Não. Não, pode... Talvez um jogo ou outro. Quando o seu Zito, de repente... Não, imagina. Na época do... É, porque o Mauro não foi capitão. Eu cometi um equívoco. O Mauro jogou na época do Zito. O capitão era o Zito. Aí, quando o Zito sai, o Carlos Alberto já tá no Santos. Porque o Zito se aposenta em 66, 67. O Santos contratou o Carlos Alberto em 67. E o Carlos Alberto era um monstro. Monstro, monstro, monstro. E ele já passa a ser capitão. Depois, quando ele sai, o Marinho Pérez, que o Santos contratou da portuguesa, vira o capitão. Entendeu? O Pelé nunca foi capitão no Santos. Nem na seleção. Não. Em 58, o capitão era o Bellini. Em 62, o Mauro. E em 70, o Carlos Alberto. E em 66... Rapaz, eu não lembro quem foi o capitão na seleção em 66. Ninguém lembra, sua irmã. Fica tranquilo. Ninguém lembra. Então, beleza. O Casimiro pra você seria o capitão também. E o parceiro dele. Porque aí tem muita gente. Fred, Bruno Guimarães, ou Paquetá, recuado. Eu colocaria o Paquetá. Paquetá. Pra ter uma saída de bola melhor. Esqualificada. Esqualificada. E aí eu colocaria... Eu traria o Neymar pra ser um... Não um nove fixo ali. Pra jogar atrás desse nove. É. Atrás desse nove. Centralizado. Centralizado. Ou liberdade de movimentação. Você entendeu? Porque o que acontece? Contra você... Eu vejo assim... Os caras jogam com os pontos. Com esse extrema, né? Que os caras falam, né? Então... Ternos desequilibrantes. Então... Você tem a sua linha de quatro aqui. Você tem o Casemiro. Aí você coloca um Paquetá aqui. Os extremos vêm aqui e fecham. Você dá pra fazer duas linhas de quatro. Aí você tem um Neymar e mais um aqui na frente. Você entendeu? Então você não precisa de repente ter essa... Aí às vezes o que acontece? Você pode puxar os laterais pra lá. Saída de três. Abre os dois zagueiros. Deixa o Casemiro no meio. E já empurra o pessoal lá pra frente. Entendeu? Então são coisas que dá pra você fazer isso aí. Eu acho que você tem razão. E eu concordo com isso. Agora eu quero que você me diga o seguinte. Mas falta terminar isso. Os dois externos desequilibrantes. Nós estamos falando da seleção do título. Tem que tratar dessa... Na nossa época era a ponta. Né? Hoje é externo desequilibrante. E o centroavante. Quem seriam esses três caras? Ó, eu colocaria um do lado o Vinícius Júnior. Eu acho que hoje ele tá... Não tem como... E eu colocaria do lado esquerdo, assim, cortando pra perna esquerda. Eu colocaria o Rafinha. Rafinha. Colocaria ele. Eu brigaria, deixaria, assim, três caras que, de repente, você poderia mudar, de repente, o estilo de jogo. É... O... O... O Richarlison. Eu acredito que ele vai conversar com o Richarlison. Porque terminou bem e terminou fazendo. Já tem uma... Já tem uma casca de... É. A minha opinião vai ser essa seleção que eu coloquei aqui. Eu... O momento que hoje tá o Pedro. Poderia muito bem. Porque aí o Neymar fazendo... Deixa ele fazer a parede. O Neymar vindo de trás, sabe? Ele criando aqueles espaços. E a terceira opção ali e tal. E o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, terceira opção. Eu também tô com o Dracena. Eu também tô com o Dracena.